Aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar Felicidade encheu o céu, pois pecados não há mais Os portais se abrirão lá, e os salvos já vão cantar Juntos, aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar Vejo o coxo andando, e o mudo cantando está Não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar E ao redor do trono do rei dos seis Ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar O canto de Moisés ali, entoando pelo ar Vou agora encontrar Jesus, quero ouvir a glória e a luz cantem Aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar Vejo o coxo andando, e o mudo cantando está Não há mais pranto, nem mais dor, todos vêm a Deus louvar E ao redor do trono do rei dos seis Ajoelhados irão cantar juntos, aleluia, não vem a Cristo Aleluia, não há mais dores, aleluia, lar enfim, os remidos irão entrar E os remidos terão seu lar Sim, terão, sim, terão Seu lar